Irmãos, nós estamos numa série, uma série doze discípulos de Jesus, logo eu vou voltar aí na passagem de hoje, essa série nós já falamos sobre alguns discípulos, o Pedro né, o Pedrão, aquele que falava mais, era impossível, inconstante, amável, cheio de defeitos, cheio de qualidades, é uma figura na Bíblia muito querida, muito simpática, André foi o nosso segundo personagem, André era irmão de Pedro e levou Pedro a Jesus, que grande oportunidade, evangelizou a sua própria família, essas pregações estão todas gravadas tá, na internet, no Youtube, Facebook da igreja, depois falamos do Tiago, foi semana passada, falamos que tem três discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, eles faziam parte do círculo mais íntimo de Jesus, eles quando Jesus lá no Getsemane, ele chega lá, ele vai com os doze até o ponto A, mas no ponto B, ele vai só com Tiago, Pedro, Tiago e João, e no ponto C, ele fica sozinho, então ele tinha esse aconchego com Pedro, Tiago e João, na semana passada a gente falou do Tiago, Tiago que ele e o irmão, receberam apelidos, filhos do trovão, irmãos Boanerges, e na semana passada Tiago e hoje o outro irmão, que é o João, então hoje nós vamos falar desse segundo filho do trovão, o apóstolo João, é o nosso discípulo, já é o quarto da nossa série aí, que nós vamos falar, Pedro, André, Tiago e hoje João, deixa eu dar algumas curiosidades para você sobre João logo no começo, João era o irmão mais novo, Tiago o irmão mais velho, tá, dois irmãos, né, o pai deles era o Zebedeu, era uma pessoa conhecida, vimos semana passada, a Bíblia fala filhos de Zebedeu, então são dois irmãos, Tiago e João, o João, o João, olha que coisa linda pessoal, ele escreveu uma grande parte do Novo Testamento, tá, João escreveu João, Evangelho, tem Mateus, Marcos, Lucas e João, então ele escreveu João, ele escreveu primeira, segunda e terceira João, veja aí, já são quatro livros do Novo Testamento, e ele escreveu também o livro de Apocalipse, então os teólogos dizem que João escreveu cinco livros do Novo Testamento, então veja que contribuição que ele deu para a igreja cristã, né, essa, essa sua, a sua contribuição, olha, ele só escreveu menos do que Paulo, né, que escreveu treze cartas da Bíblia, e também o Lucas, porque se você somar a quantidade de páginas de Lucas e Atos, dá mais páginas do que esses quatro livros juntos, é um livro longo o livro de Atos, e é um livro longo também o livro de Lucas, então ele só perde para dois, ele perde para Paulo e para Lucas, em quantidade de conteúdo, de capítulos da Bíblia, as cartas de João são pequenas, então ele é o terceiro maior escritor do Novo Testamento, então vale a pena a gente conhecer aí, né, mais de perto, o João, né, o apóstolo João. Bom, aqueles que estiveram semana passada aqui no culto, ou que foram na célula essa semana, nós falamos sobre o Tiago, né, falamos daquele episódio dos samaritanos que não quiseram receber Jesus, aí os irmãos Boanerges falaram, desce fogo do céu, queima ele, né, tem uma, queima Jesus, né, tem uma frase assim popular, né, um jargão evangélico, queima Jesus, né, tem uma frase que inspiraram lá, né, então, queima Jesus, então, eles queriam queimar os samaritanos, né, mas não só o Tiago, mas o João, irmão dele, está aqui hoje em nosso estudo, eles estavam lá pedindo fogo do céu contra os samaritanos, e veja bem, não só essa parte nós vimos, mas também aquela parte, que eles procuraram Jesus e pediram para Jesus, que queriam ficar um do lado de Jesus, e outro do outro lado, né, eles queriam um lugar de honra, Jesus, podemos fazer um pedido? Isso foi semana passada, que um fica do seu lado, e outro fica do teu outro lado, né, foi um texto que a gente viu, mas que os dois estão ali presentes, nós não vamos voltar nesses textos hoje, porque já foi falado, mas só lembrando você que o João estava envolvido nessa confusão toda, o João é chamado de apóstolo do amor, que diferença, né gente, aquele que mandou fogo nos samaritãs, ser chamado de apóstolo do amor, porque ele falou mais do que qualquer outro, no novo testamento do amor, escute bem, amor, para ele, era uma constância, quando você lê a carta de 1 João, 2 João, 3 João, você vai ver amor, 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 amem-se, aquele que ama é de Deus, você vai ver muito amor, muito amor, e é interessante, né, como que Deus transformou esse filho do trovão, em um apóstolo do amor, né, como que Deus foi transformando, né, esses homens aí, Pedro, Tiago, João, transformando a personalidade, ali os maus costumes, os maus hábitos, em pessoas diferentes, tanto que ele foi conhecido depois como apóstolo do amor, né, mas não esqueça que eles eram explosivos lá nos evangelhos, não esqueça que eles eram egoístas, eles eram farinha do mesmo saco, Tiago e João, mas Deus assim fez uma linda obra na vida dos dois, irmãos, o problema desses irmãos, a gente fala que é o desequilíbrio, são pecados de desequilíbrio, o que que é o desequilíbrio? É o exagero, é o extremo, é, às vezes, avançar o limite, é querer botar fogo na turma, que o fogo queime todo mundo, é a gritaria, até o tema do nosso livro, né, de jejum, ligar, desligar, talvez a gente tenha que desligar, na nossa experiência de célula, nos nossos compartilhamentos que eu fui na célula, a gente percebeu muita gente com dificuldade nessa área da vida, né, a área da cólera, da ira, a área do destempero, lutando nessa área, de às vezes gritar, de às vezes querer, né, querer esmagar, né, perguntaram para a mulher do Billy Graham, né, você já pensou em separar? Separar não, é matar, já pensei muito, né, a gente tem uma maneira de matar, né, matar o colega de trabalho, o carro no trânsito à nossa frente, então, eu percebi que tem muita gente que lida com essa dificuldade, talvez nem todos, mas uma grande parte, lidam com essa questão do desequilíbrio, de ter que ir contando, conta até dez, né, eu tenho que contar até dez, pastor, senão eu vou falar besteira, né, então a pessoa fica se policiando, né, porque tem essa dificuldade e reconhece, isso é ótimo, reconhecer, reconhecer-se, né, assim, é um passo da cura, reconhecer a dificuldade. Olha, tem três estágios da ira, talvez você se identifique com esse, com essa questão, da ira, da cólera, seu temperamento é um temperamento que facilmente você sai do controle, tem pessoas que são assim, assim, você pega filhos, tem três filhos, dois filhos, você vê isso, tem um filho que é mais irado, tem outro que já é mais calmo, então aquele que é mais assim, tem que vigiar mais, naquela área da vida, então, veja se você se enquadra nesses três estágios da ira, primeira parte, começa uma leve irritação, vê se você sente isso, uma sensação assim, por exemplo, um congestionamento no trânsito, você começa a já ficar agitado, lembra do, acho que era o Pateta, né, que quando ele entrava no carro, ele transformava, né, virava o capeta, né, no carro, né, então, tem pessoas que tem essa dificuldade, não podem entrar num carro e já começam, ai, meu Deus do céu, não é possível, como tem gente ler nessa cidade? Estressada, né, então você já vê essa dificuldade no temperamento da pessoa, né, ela luta com essa questão, assim como João e Tiago, está relacionado a esse desequilíbrio, imagine lá, né, enfim, em algum momento a criança fazendo barulho, né, às vezes começa aquela irritação, né, irritação crescendo dentro de você, o segundo passo, vem o quê? a indignação, é um passo maior, né, você já viu lá, está num jogo de futebol lá, aí, não vou falar de time não, porque vira uma polêmica danada aqui na igreja, esse assunto, não vou citar nenhum time, é, só vou falar que o São Paulo é o melhor de todos, mas está bom, então, aí está naquele jogo lá, um cara pega lá na arquibancada, joga o chinelo na cabeça do juiz, né, por que que ele jogou o chinelo na cabeça do juiz? porque ele não aceitou aquele pênalti, e ele abençoa a mãe do jogador, aí do juiz, fala assim, Deus abençoe sua mãe, seu juiz, né, então, tem o VAR ainda, vai causar mais indignação, aí que a turma fica louca, né, então, aquela coisa já não está no ambiente da palavra, já está na ação, né, já atacou alguma coisa em alguém, né, a indignação, assim, já está, inclusive, agindo de modo indigno, né, e o terceiro, o terceiro passo, irmãos, é aquele momento que a pessoa perde a sanidade, já viu isso que aconteceu com você? o Ramon disse já, então, perde a sanidade, aquele momento sim que você fala, não acredito que eu fiz isso, uma vez um irmão da igreja, eu nunca esqueço, lá em Cuiabá, ele disse que parou o carro no supermercado, estacionamento lotado de gente, aí veio alguém e colocou, fechou o carro dele, aí ele chegou com as compras, e fecharam o meu carro aqui, irmãos, ele tinha um pedaço de pau, na, na, dentro da caminhonete, lá, um pedaço de pau, ele pegou o pau e lascou o pau, né, em cima do, do para-brisa do carro, aí ele falou, mas poxa, eu sou crente, né, acho que ele caiu a ficha depois, né, então, assim, a pessoa, ela, ela sai da, ela surta, né, surta, e depois ela para e fala assim, o que que eu fiz? Então, tem gente que luta com isso, tem gente que não, tem gente que fica lá, o carro está fechando, fica lá, cantando o hino, agora é Deus, aleluia, está de boa, fica chateado, fica, mas não agride, não sai do limite, mas tem outros que já não, já parece que aquilo ali já é um furacão dentro de si, Agostinho disse assim, Deus, que eu quero, eu quero conhecer a Ti, Deus, ele orou assim, eu quero conhecer a Ti, mas eu quero conhecer a mim, olha que bonito, eu quero conhecer a Ti, mas eu quero conhecer a mim, irmãos, não há dificuldade nenhuma em você reconhecer, essa área da dificuldade da sua vida, porque os irmãos Boanés, eles tinham essa dificuldade, dificuldade, o Pedro já tinha outra dificuldade, o Pedro já era aquele que falava demais, prometia demais, e não cumpria, então cada um tem a sua dificuldade, cada um tem, ninguém é perfeito, todo mundo aqui está em construção, isso, uma eterna construção, e o negócio de ser crente é complicado, você é crente, como se o crente fosse perfeito, como se o crente fosse um atestado de tranquilidade, não, tem a questão do temperamento, então, é bonito ver na Bíblia, esse processo de transformação, você imagina aquele homem, filho do trovão, ser chamado de apóstolo do amor, você entende isso? que João amadureceu, João melhorou, e assim acontece com a gente, Deus vai nos ensinando, Deus vai nos lapidando, Deus vai nos dando maturidade, a vida de João é um exemplo do que acontece com a gente, sob o controle do Espírito Santo, as nossas deficiências são substituídas por virtudes, passamos da obra da carne, para o fruto do Espírito, o filho do trovão, recebe o título de apóstolo do amor, apóstolo do amor, aquele candidato mais improvável, recebe o título de apóstolo do amor, eu separei para vocês aqui, a Gálatas 5, 19-23, que é muito forte esse texto em nossa série, as obras da carne, e os frutos do Espírito, vamos ler lá na tela, se você conseguir, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, olha lá, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam, agora vamos ver o que a gente vai transformar a nossa vida, mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e domínio próprio, então veja bem, você pode ter dificuldade, olha lá, ira, né, e você depois, você pode ter o que? longanimidade, o que é longanimidade? É, ânimo espichado ao máximo, é aquela pessoa que demora para ficar irada, é longanimidade, então você pode desenvolver, se há uma dificuldade da sua vida, gritar, xingar, né, você pode desenvolver, essa longanimidade, peça ao Espírito Santo, que te ajude, que te corrija, né, para você desenvolver e ser também conhecido como, não como filho do trovão, mas sim como um apóstolo, do amor, irmãos, essa escola de Jesus, foi uma escola de, de um trabalho na vida daqueles homens, Jesus foi orientando, foi discipulando, disciplinando, corrigindo, admoestando, aquilo que estava desequilibrado, equilibrava, fazendo aquele cabeça quente, um líder amoroso, Jesus foi assim, ajudando o João, a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais, preparada, e nós temos aqui hoje, nosso texto, o nosso texto na tela, nosso texto, chave hoje, é Marcos 9, vamos ler juntos o texto, vamos lá, disse-lhe João, mestre, vimos um homem, que em teu nome, expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco, mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir, possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós, é por nós, veja que Jesus repreendeu, aquele homem lá, o João, ele fala, disse-lhe João, ele tinha esse temperamento muito forte, e ele realmente repreendeu, ele viu lá uma pessoa expulsando demônio, e aquela pessoa não era dos doze discípulos, não era do grupo, e ele foi lá e ele proibiu, a Bíblia fala ali, que nós proibimos ele, Jesus falava para ele, mas por que, não é para você proibir, não é para você proibir, então Jesus teve que o quê? nessa escola de Jesus, Jesus teve que ir orientando, ensinando, mostrando para eles, algumas coisas que os olhos dele não viam, ensinando eles a crescerem, e transformando ele no apóstolo do amor, que um dia ele veio a ser o apóstolo do amor, veja que ele era egoísta, era uma característica dele, egoísmo, lembra do pedido, que um fica lá do seu lado, o meu irmão fica do outro, o pedido é egoísta, aqui mais uma vez, não, é egoísmo, ele não é do nosso grupo, ele não é dos nossos, eles não podem fazer isso, só nós que podemos, o direito é nosso, Jesus fala, não, não proíbe não, não proíba, quem não é contra nós, é por nós, Jesus teve que ter muita paciência, com essa turma, ele foi ensinando, ele foi orientando, irmãos, e é lindo ver o trabalho de Deus, olha depois o que João escreve, lá depois nas suas epístolas, eu não tenho tempo aqui com vocês, de falar muitos textos, eu separei um ou outro, depois você lê em casa, primeira João, segunda João e terceira João, vê o tanto da palavra amor, que aparece, eu separei um texto aqui, primeiro é João 4,7, vamos ler na tela, amados, amêmonos, uns aos outros, porque o amor, procede de Deus, e todo aquele que ama, é nascido de Deus, e conhece, a Deus, um versículo, aparece ali, quantas vezes, irmãos, a palavra amor, três vezes, três vezes, num versículo, veja, a mudança do coração, ele não é mais aquele apóstolo, do fogo, do céu, ele não quer mais, queimar, as pessoas, não, agora ele está falando, que devemos amar, que devemos amar, uns aos outros, Jesus ajudou ele, a se equilibrar, no seu desequilíbrio emocional, Jesus, o temperou, teve muita paciência, e assim, você vai ver, na carta, de João, tanto na carta, quanto nas cartas do Evangelho, você vai ver, muito a questão do amor, especialmente na carta, ele chama assim, filhinhos, amados, muita palavra carinhosa, amados, filhinhos, é esse carinho, expresso nas palavras, mostrando um coração, de talvez, uma pessoa, um idoso, que foi revendo, aquilo que na juventude, ele desequilibrou-se, desequilibrou-se, né, isso é tão bonito, essa, esse reconhecer-se, né, irmãos, vocês sabem, que, essa turma, sofreu muito, escute bem, João, possivelmente, foi um dos últimos, a morrerem, dos apóstolos, apóstolos, todos foram, morrendo, muitos, talvez, quase todos, se eu não me engano, só ele que não, foram martirizados, 12, 12, Judas não, os 10, o que é martirizado? É morrer fora da época, morrer por Cristo, o que sobrou, dessa turma, foi João, tanto que, ele lá na ilha de Pátimos, né, ele escreveu a carta, do apocalipse, no exílio lá, né, ele então, foi perdendo, pessoas, o irmão dele morreu, foi perdendo, os amigos, foram vendo, os seus companheiros, sendo mortos, ele foi ficando, e possivelmente, ele foi o último, o último apóstolo, a morrer, o João, irmãos, você, já leu o Evangelho de João, é interessante, que João, ele narra, a crucificação de Jesus, ele viu, os soldados, batendo aqueles pregos, nas mãos de Jesus, ele viu aquele soldado, enfiando uma lança, do lado do corpo de Jesus, você lembra que, que aquele texto, que os dois irmãos, chegaram a Jesus, falou assim, Jesus, eu quero ficar um irmão de um lado, o outro ficar do outro, você lembra a resposta de Jesus? A resposta está lá, eles fazem, eu não coloquei o texto inteiro, mas eles fazem o pedido, Jesus fala assim, mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice, que eu bebo, ou receber o batismo, com que eu sou batizado, disseram-lhe, podemos, tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice, que eu bebo, e recebereis o batismo, com que eu sou batizado, eles não estavam entendendo, o que Jesus estava falando, mas essa turma sofreu irmãos, sofreram junto com Jesus, eles queriam a glória, eles queriam um sentado de um lado, um sentado do outro, Jesus falou assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque vocês vão beber do cálice, do sofrimento, e eles beberam mesmo, eles foram muitos martirizados, João foi exilado, João foi exilado, na ilha, de Pátimos, se você já leu o livro de Apocalipse, se você já estudou esse livro, o João foi preso ali, numa ilha, ele foi exilado numa ilha, chamada Pátimos, e ali, ele não teve direito nenhum, foi um prisioneiro, e ali que ele recebeu, a visão do Apocalipse, ali que ele escreveu, o livro de Apocalipse, imagine esse homem, dormindo, com uma pedra, como um travesseiro, um homem que usava uma pedra, como um travesseiro, exilado na ilha de Pátimos, sem direito, um escravo, um prisioneiro, e lá, ele recebeu aquela, aquela visão, da ilha, da do Apocalipse, eu estou indo para o final, interessante, um relato aqui de João, ainda, é que ele cuidou da mãe de Jesus, a mãe humana, aqui a Maria, interessante, esse episódio, vamos ler na tela, João 19, 26 e 27, vamos lá, vendo Jesus, sua mãe, e junta a ela, o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho, depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe, dessa hora em diante, o discípulo a tomou, para casa, irmãos, enquanto Jesus disse assim, Pedro, Pedro, apassenta minhas ovelhas, Jesus disse a João, cuida da minha mãe, interessante, que cuidar de uma mulher, depois ela, possivelmente, virou uma senhora, uma idosa, está relacionada ao amor, ao cuidado, é esse temperamento, que João foi desenvolvendo, e conta a história da igreja, que João não abandonou a Maria, até que ela viesse a falecer, ele cumpriu aquele compromisso, que ele fez com Jesus, de cuidar da mãe, humana ali, a Maria, ele cuidou daquela mulher, que Jesus pediu para ela, para ele cuidar, irmãos, eu vou encerrar, eu vou encerrar aqui, dizendo algumas coisas, para a nossa reflexão, pode assim, parecer tão surpreendente, um homem que desejava, incinerar, botar fogo nos samaritanos, um homem que, agora cuida de uma mulher, idosa, uma mulher que, um homem que agora escreve, uma carta de amor, um homem que, agora fala, mais de oitenta vezes, amor, oitenta vezes, nos seus escritos, amor, 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 foi ele que escreveu, João, 3, 16, vamos lá, porque Deus, amou o mundo, de tal maneira, que Deus, seu filho, unigênito, para que todo, que nele crê, não pereça, mas tenha, a vida, eterna, foi João, que escreveu, porque Deus, amou, amou o mundo, veja, como João, aprendeu com Cristo, sobre o amor, que Deus, amou o mundo, que Cristo, amou os discípulos, que os discípulos, amaram uns aos outros, e que todos os homens, devem amar-se, esse é o cumprimento, da lei de Deus, é o maior, de todos os mandamentos, diz João, é a sua teologia, a teologia do amor, eu encerro, de acordo, com a maioria, dos relatos, João morreu, em 98, depois de Cristo, diz, que, Jerônimo, um pai da igreja, não está na Bíblia, Jerônimo, perguntou assim, para ele, porquê, que você repete João, tanto, a palavra, amai-vos, amor, e ele velhinho, carregado já nos braços, ele disse, porque se cumprirmos, o mandamento do amor, já será, o suficiente, se cumprirmos, o mandamento, do amor, já, será, o suficiente, feche, teus olhos, vamos, agradecer a Deus, pela palavra, a palavra.